Na sacola, certidão de nascimento, CPF, receitas médicas e até uma blusa para trocar a filha caso seja encontrada. No pequeno papel, o número de telefone para contato. Dona Vanuza e seu Jezin amanheceram em Vila Palestina, Cariacica, bairro vizinho ao que moram. Procuraram ajuda no Conselho Tutelar e bateram em muitas portas mostrando a foto da filha de 11 anos desaparecida desde a manhã de quarta-feira. Eu estou preocupado com ela e eu não estou dormindo à noite e quase não estou comendo direito também, preocupado, né? E com o coração muito doendo também, né? Com o coração doendo assim, aquele sentimento por dentro, né? Porque eu quero a minha filha de volta. É muito triste, a gente é mãe também, é avó, né? Então, quando a gente vê, aí com certeza vai na mão dela, que Deus está na frente, né? Se puder ajudar, nós vamos ajudar, vamos fazer. Em Mucuri, onde a família mora, a comoção tomou conta da comunidade. Fotos da criança foram espalhadas nos postes. Patrícia tem 11 anos de idade e sumiu quarta-feira por volta das 9 horas da manhã. Quando ela saiu pelo portão de casa, a mãe estava lavando roupas e o padrasto fora trabalhando. Vizinhos chegaram a contar que viram de longe ela passar correndo aqui por esta trilha e seguir para uma mata que fica perto da casa dela. A preocupação é ainda maior porque a menina tem autismo e não consegue se comunicar. Ela não fala, né? Não se comunica com ninguém. E ela tem problema de, né? É uma criança especial, autismo, né? E precisa dos remédios controlados, né? Porque ela não pode fazer um remédio que ela fica agitada, né? Além de amigos e parentes, o Corpo de Bombeiros realizou buscas na mata. O local possui vários córregos e uma lagoa funda. Até agora, nenhuma notícia de Patrícia. Da hora que nós comecemos, a noite, uma hora da madrugada, duas horas lá na lagoa. Fomos até na laminha com a lanterna de celular, olhando direitinho, ver se é uma pegada do pé dela. Nós não achamos nada. No outro dia, chamemos com o bombeiro, fomos lá, olhamos tudinho, entendeu? Aí, porquinha, pamata, cachorro, nada, nada, nada. Enquanto eu não achar ela, eu não sossego, né? Mas só que eu não vou perder essa esperança, não. Então, em nome de Jesus, né, que Deus vai abençoar, vai bater no coração de alguém que achou ela, vai fazer uma caridade, fazer um favor e trazer ela até a mim, né? Quem está em contato comigo.